Para Rony Rusko, que sai da marcação de dois, balança meu amigo, pra fora, campo, lançamento, Fábio Zuparadinho no corte, o Dembélé tenta ligar o contra-ataque, birubira esse choque de bola aí, para com essa bola bem meu povo, birubira te expulsa já já, Johnny Alexandre, lava o filho da pastora Meridiano, toca para o filho da Denise, limpa a primeira jogada, Rony Rusko abre na esquerda, toca para o Dembélé, sai da primeira marcação, vai pintar um golaço, tiro de meta, chute do Gustavinho, Luanda Áurea, faz o lançamento, para o campo de ataque, corta a zaga, essa manhã, essa manhã, aí amanhã tu pode vir à vontade pra pintar o jogo, dentro do campo, tem lateral a seu favor, vai cruzar, toca a curtinha, Maurílio Mau Mau, toca, para o Gustavinho, corta a família, agora não saiu não, Luanda Áurea domina, sempre, limpou, botou, corta o Dembélé, o Patrick de Paula do Parque, jogador para jogar o Mundial Indy Clubes, tocou errado, evitou a saída, tá parado o jogo, Fabício Paradinha, manda para o Gustavinho, tabela com o Dembélé, é desarmado pelo André Bigode Grosso, recua para o Junior, ele é que centro, o filho da pastora Mary Jane, faz o lançamento, para o campo de ataque, corta a Luanda Áurea, parece que para lá, esse canteio, tocou, curtinha, para Patrick de Paula, Dembélé, o Rony Rusko, ele chuta, limpou, chutou, é gol, recua para Fabício Paradinha, carregador de piano, Dembélé, peda lá, chama o Grosso para dançar, o Grosso está marcando muito hoje, toca para o Caminho Indy, o Rony está sozinho, o Rony está sozinho, Gustavinho também, limpou, vai me dar o golaço, corta a zaga com o Grosso, Léo Cachorrão faz o corte na hora H, providencial, tem esse canteio, qual o nome do cobrador do canteio ali meu povo, tocou, para Patrick de Paula, recebeu, Patrick de Paula, tocou de novo, aí só tem o goleiro, para pegar, toca para o André, bota na metade do gramado, para Luan da hora, Gustavinho, recebeu, Luan passou, Luan passou, eu estou sentindo o cheiro bem aí, agora, Luan, girou, Gustavinho, chutou, pega César, e Sérgio, esquanteio, time de azul tem esquanteio a seu favor, é pelo alto, corta Johnny, se antecipa Fabício Paradinha, e manda para ninguém, aí só tem o feijão, que joga com os pés, lançamento do feijão, escoragrote, escoragrote, limpou, dominou, Fabício Paradinha no corte, já volta a passar a metade do gramado, o Rony passou, o Rony passou, limpou primeiro, foi desarmado para o Mamal, recupera o Jimmy de azul, olha o chapézinho do André, olha o chapéu, o lençolzinho do André, recua, Maldito e o Mamal, está jogando como nunca hoje, começou bem o ano, Grote, Luan, limpou, pega César com os pés, na ponta dos dedos, os dois times vão sair, por enquanto, vamos ver, se pinta o cheiro, corta Fabício Paradinha no primeiro pau, o Gustavinho, tocou errado, Gustavo Reis, Gustavo gol, César faz o milagre, e pega em dois tempos, já manda para a metade do gramado, corta André, André trabalha para o time de azul, chega o Gustavinho, desarmado, agora, balançar essa rede, limpou, invadiu a área, saiu da área, dominou, corta a zaga, Johnny Alexando, e o time de azul domina, lateral azul, agora, Maurílio Mamal, último cartucho, tem uma ideia do lado, Luan, recebeu, chamou dois, chamou três, desarmado no terceiro, Johnny Alexando, tenta sair jogando, domina o time de azul, está tudo dominado, só na sola, só na sola, lei da vantagem, olha o gol, olha o gol, olha o gol, balançou, e terminou, foi tu Gustavo, Gustavo gol, posta para foto, posta para foto, Gustavo gol, passe, a tabelinha, Luan, Grote e Gustavo, só na, só na, só na classe, só na classe, tira a foto aqui, futuro Cabeça Branca, só na classe, foto aqui, posta para foto aqui, só na, só na classe, só na classe.